Estela Eu não sei que está fora Vai para o castelo Vai para o castelo Não podemos ir então Mas tu não vai Mas tu não vai Foram a luta Elas desceram aquele mundo todo Eu não desci Não desci Agora tendo uma carrinha de passamos Lá até lá Não tem dinheiro Não tem dinheiro Não tem dinheiro Não